Mais uma vez você mudou E a gente nem se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Te esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó Criou sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo Já me desperta o desejo do que a gente faz Se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito Mas não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me pregar demais Pra você dizer que tanto faz Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Não quero mais Mais uma vez Você mudou Que a gente nem se fala mais Que a gente nem se fala mais Da outra vez você morou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Te esquecer e só viver em paz De esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó Criou sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo já me desperta E desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Se for pra ser desse jeito Se compromisso eu respeito Mas não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Só dos passos de você Você tá aí Há dez milhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer E eu Eu tô aqui Há um passo de te esquecer Você tá aí Há um segundo de ver Que eu sou capaz E dizer Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sufrir demais Por alguém que diz Que diz Que tanto faz Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Eu não quero mais Pra sufrir demais Por alguém que diz Que tanto faz Eu não quero mais Não, 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 não Tchau.